Pronto, vamos para a terceira. Todas essas nossas decorações, nós iremos usar essa base. Bora lá. A terceira vai ser de anjos. Anjos, anjos, lindo anjo, né? Deixa eu ver como que fica se eu conseguir colocar dois anjos. Olha, eu queria muito colocar os dois, porque eles são lindos e eu não queria separar. Ótimo, já deu certo. Agora, bora uma árvore aqui, né? Não fica torta. Pronto, já deu certo. Agora, eu não tenho muito espaço aqui. Quero ver se eu consigo. Aí, a gente tem que ir fazendo um milagre aqui da operação, olha. Vai dar certo, vai caber. Coube, gente. Vamos lá. Mas não é fácil deixar elas na posição que você quer. Mas conseguir. E aí, elas estão na posição que precisa ficar. Olha. Agora, nesse daqui. Ah, que pena. A ideia era colocar esses dois anjinhos. Não vai dar. Então, aqui nós vamos fazer diferente, olha. Nós vamos encaixar esses pinheiros. Também vai ficar bem bacana. Então, só não pode ficar torto. Não pode. Bom, então, deixa eu tirar isso daqui. Porque primeiro eu quero mostrar pra vocês a ideia. Olha que graça você montar, né? Só duas arvorezinhas, olha. Na base. Olha que graça. Olha essa peça de anjos. O que vocês acharam? É muito fofa, né? É muito linda, gente. Essa decoração aqui, ela não poderia ficar mais clean. Então, você pode usar a peça separada. Vamos colocar aqui. E você pode usar compondo. Aí, se você for compor, acrescenta mais, né? Alguma coisinha. Então, aqui ficou uma decoração realmente muito branca, né? Branca e dourado e verde. Mas quando nós falamos de anjos, eu não sei vocês. Mas a mim remete o branco. Eu acho que não tem nada que combine mais com os anjos do que o branco. Então, eu... Assim, pra mim está perfeita. Perfeita, perfeita. Eu jamais colocaria vermelho nessa decoração. Jamais, jamais. Realmente, é o branco, é o anjo. Eu quero fazer mais uma opção de decoração. Eu ia terminar aqui no anjo. Sabe como que nós vamos terminar esse vídeo? Eu quero mostrar pra vocês o que eu tenho dentro dessa cristaleira. Que é o que eu uso. É o material que eu uso muito. É uma parte do material. É uma parte. Pra fazer aqui os arranjos com vocês. Então, no final do vídeo, eu vou mostrar essa cristaleira. Pronto. A mesma base. A única coisa que eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de neve. Vou colocar um pouco mais de neve. Por quê? Porque eu quero dar altura pra peça que eu vou colocar aqui dentro. Então, como eu quero dar altura, eu vou acrescentar a neve. Porque é a neve que vai me dar essa altura. Certo? Olha. Então, a gente conseguiu aumentar a altura. Gente, nós vamos colocar... Eu não sei se você vai chamar de casinha, de igrejinha. Enfim, essa peça que eu tenho e que eu sou apaixonada. Vamos colocar. Porque dá. Olha. Olha que graça, gente. Olha que graça. Só desse jeito, olha. Que coisa linda. Eu queria colocar umas arvorezinhas. Eu não quero atrapalhar a casa. Deixa eu ver se eu vou atrapalhar. Vou. Eu vou atrapalhar a casa. E se eu colocar aqui atrás, elas não irão aparecer. Eu quero tentar aqui junto com vocês. Não sei se vai dar certo, tá? Mas eu quero tentar trabalhar com essa orquídea nesse arranjo. Olha. É uma orquídea branca. Vamos tentar? Vamos tentar juntas, tá? Porque eu não fiz essa tentativa ainda. Nossa, gente. Ficou lindo. Nossa, ficou lindo. Eu só preciso que ela... Isso. Que ela pare. Gente, olha isso. Ficou ou não ficou demais isso? Eu achei maravilhoso. Agora, nós vamos colocar aqui só duas arvorezinhas pequenas. Pequena mesmo. Vocês já perceberam que eu sou muito da decoração mais sóbria, mais calma na cor. Sabe por quê? Eu acho que o Natal fica mais de um mês na casa da gente, né? Bem mais de um mês. Então, tem que ser tonalidades que você também não enjoa tanto. Olha isso. O que falar de um arranjo desse? Não tem o que falar. Eu mesmo faço. Eu mesmo elogio. Eu mesmo fico babando aqui. Então, aqui, mais uma vez, nós temos, né? Aqui a casinha, a árvore. Eu vou arrumar essa árvore. Mais uma vez, nós temos, né? O arranjo. Mais uma vez, nós temos essa coisa lindíssima. Que eu fiquei, de fato, apaixonada. Aí, eu coloquei essas árvores douradas. Porque eu ainda não trabalhei com elas em nenhum lugar. E eu acho elas muito fofas. Muito fofas mesmo. Então, aqui, eu quero acrescentar uma peça pra gente ver se vai ficar bacana. Vamos ver juntos, que é um Papai Noel. Olha, nós ainda não usamos Papai Noel em nenhum lugar. Então, eu vou colocar um Papai Noel. E eu vou colocar um presente. Eu e meus presentinhos, né? Eu adoro esses presentes aqui, olha. Nós vamos colocar um presente. O Papai Noel, o presente. Eu acho que cabe mais de um presente, olha. Deixa eu ver se tá mostrando bem pra vocês. Eu acho... Eu tenho medo de erguer isso aqui. Olha isso, gente. Fala sério. Olha isso. Eu tenho certeza que é uma das decorações mais lindas que eu já fiz. Tem umas coisas, assim, que é paixão, né? E essa foi. Essa foi paixão. Eu acho que tá um buraquinho aqui, que está me incomodando. Olha, aqui. Então, vamos colocar duas arvorezinhas. Para tampar esse buraco. E olha... Agora eu quero que vocês escolham qual que vocês mais gostaram. Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque essa daqui ficou show. Eu achei simplesmente... Olha, eu vou até aparecer nessa imagem. Eu achei simplesmente... Vamos aqui no cantinho, o Mercinho. Uma das decorações mais lindas que eu já fiz até hoje. Com certeza é essa. Amei, amei. Eu acho que é porque eu gosto da Orquídea Branca. Mas me contem vocês. Gente, então, mais uma decoração pronta. Agora eu vou mostrar para vocês a tal da cristaleira que me socorre. Deixa eu mostrar mais um pouquinho dessa decoração. Porque tem coisas que valem a pena. Ah, não. Mas tem uma arvorezinha torta aqui. Deixa eu arrumar. Com a árvore torta, não dá. É igual quadro torto. Não dá. Pronto. Agora sim. Olha que show que ficou. Essa Orquídea realmente fez toda a diferença nessa decoração. Toda. E eu ainda vou montar uma outra decoração para vocês usando mais Orquídea ainda. Com mais Orquídea. Porque eu achei que ficou belíssima. Ficou sensacional. Agora vamos para cá. Quero mostrar para vocês isso daqui. Deixa eu abrir. Então, é aqui que... Aqui é o meu socorro, gente. Ui, olha eu fazendo arte. Olha quanta coisa tem aqui dentro. Dá uma olhada. Dá uma olhada. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas, preciso de todo esse material para poder estar fazendo vídeos bem bonitos para vocês. Tem mais aqui em cima, olha. E tem caixas e caixas e caixas com bolas, com festões, com luzes, com... Enfim. Com tudo que eu preciso para a gente poder mostrar um trabalho bem bacana. Porque é isso que eu gosto de compartilhar com vocês. Um trabalho bem bacana. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, porque eu vou ficar esperando esse like. E compartilha. Compartilha, porque tem muita gente que é apaixonada em Natal. Então, obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.